Se você abriu o aplicativo do Quai e apareceu essa mensagem, verifique sua conexão com a internet. Nesse vídeo eu vou te ensinar duas dicas de como solucionar esse problema aqui dentro do aplicativo do Quai. Ok pessoal, fica tranquilo porque não aconteceu nada com a sua conta do Quai, não aconteceu nada aí de importante com o seu perfil, você não perdeu o seu perfil. Simplesmente esse aqui é um bug aí da plataforma do Quai, tá? Olha, vou abrir esse perfil aleatório e apareceu aqui ó, verifique sua conexão com a internet. Deixa eu até tirar um print aqui pessoal. E esse aqui é um bug da plataforma e para você solucionar esse problema aí dentro do Quai ou tentar, você vai fazer duas dicas. A primeira é você procurar pelas configurações aqui do seu celular, aí você rola para baixo e procura por aplicativos ou apps. clica em aplicativos e é só você localizar o aplicativo do Quai. Quando você encontrar o aplicativo do Quai, você vai abrir o Quai, ok, rola para baixo e clica em armazenamento. Você vai limpar o cache aqui do aplicativo do Quai, não limpa os dados, limpa somente o cache, beleza? Então, essa aqui é a primeira dica para você tentar solucionar esse problema aí de verifique sua conexão com a internet aí dentro do Quai. A segunda dica para você solucionar esse problema é você abrindo a Google Play Store e logo aqui em cima você vai pesquisar pelo Quai. Então, faça essa pesquisa aqui, Quai, ok, e você vai verificar se há uma nova atualização para o aplicativo do Quai. Ah, Adriano, não tem uma nova atualização, beleza? Então, você não vai atualizar o aplicativo, ok? Mas se tiver, você pode atualizar e, consequentemente, esse problema aí dentro do aplicativo do Quai é resolvido. Terceira dica, você clica e pressiona o dedo em cima do aplicativo do Quai e clica aqui, ó, tá? Nesse ícone de ir logo acima. Clicando nesse ícone, você vai clicar em forçar parada no aplicativo do Quai, tá? Forçar parada, nesse caso você vai forçar uma interrupção. Não se preocupa porque não vai dar problema nenhum no seu aplicativo, tá? Nos seus vídeos, beleza? Então, você clica em OK e pronto. Essa aqui é a terceira dica para você tentar solucionar qualquer problema, tá? De erro de internet aí dentro do aplicativo do Quai, ok? E aí você pode abrir o aplicativo, pode assistir os vídeos aí dos seus colegas e ver se o problema já foi solucionado, ok? Então, deixa eu abrir esse vídeo aqui do Bob Guerreiro. Olha, problema não foi solucionado e a gente agora vai para, no caso, para a quarta dica. A quarta dica, galera, você vai procurar pelas configurações aí do seu celular e aqui nas configurações, rola para baixo, clica em aplicativos. Nessa próxima tela, você vai procurar novamente pelo aplicativo do Quai e o que a gente vai fazer? Simplesmente, quando a gente abrir o aplicativo do Quai, vamos tocar em permissões e vamos dar todas as permissões para essa área que não está permitida. No caso, para as opções que não estão permitidas. Você vai permitir basicamente tudo, beleza? E vai ver se assim você consegue solucionar o problema aí do aplicativo. Lembrando que se você não conseguir resolver o problema fazendo esses métodos, infelizmente o aplicativo do Quai está bugado, é um bug da plataforma. E esse bug, várias pessoas estão com ele, ou seja, pessoas que utilizam o Android e pessoas também que utilizam o iPhone, beleza? Então, essas aqui foram algumas dicas para te ajudar a solucionar esse problema aqui dentro do Quai. Já comentou logo abaixo se você está com esse problema, me fala se você conseguiu resolver, um forte abraço e até o próximo vídeo.